Você já imaginou um livro inspirar um corte de cabelo da moda? É sobre isso que eu vou falar hoje. Se você é novo aqui no canal, eu falo sobre história da moda, sobre moda, estilo, tendências. Se você ainda não me segue no Instagram, aproveite! Descomplicando a Moda Underline Oficial, Emito Elaudares. Para vocês que já são íntimos aqui no canal, espero que já sejam inscritos. Não é inscrito? Inscreva-se logo. Aproveite e aperta todas. Às vezes eu falo todos, mas é todas. Todas as notificações. Bora descomplicar? Você já imaginou um corte de cabelo inspirado em um livro? Bom, gente, não é nada assim absurdo, né? Porque a gente já viu aqui no Brasil muito corte de cabelo inspirado em novela. Imaginando que em 1920, na década de 20, não tinha televisão nem globo. O que a gente vai acontecer? O que a gente vai fazer? A gente vai se inspirar em algum lugar ou em grandes socialites, mas dessa vez foi em um livro. Em um livro que era um romance de Vitor Marguerite, lançado em 1922, com o título La Garconne. La Garconne, uma palavra criada por Vitor Marguerite justamente para fazer esse jogo, com a licença poética, de garçom, que é menino, com o n, que é um sufixo que dá a ideia de feminino. Então, como o garotinho, uma coisa meio assim. A menina que vai ter um comportamento, uma atitude perante a sociedade de menino. O que que acontece? É um romance onde Monique vai ser uma garota lá que vai se rebelar com a família, que exige que ela tenha um noivo, que exige que ela case. E aí ela encontra um noivo com outra, ela rompe o noivado, resolve agora, a partir desse momento, quem toca a minha vida sou eu, ela vai trabalhar e aí ela corta o cabelo. Monique vai comunicar essa nova moça que surgia na sociedade, uma moça independente, que trabalha, que tem os valores de se divertir, que fuma, que bebe, que dirige e que tem casos, que dança a noite inteira, que faz o que bem entende. Essa personagem livre e transgressora vai mexer com a cabeça não somente dos pais no romance do livro, como também com os pais das moças que na vida real resolvem acompanhar essa personagem ou se identificam com ela e resolvem levar a mesma vida. O que que elas fazem? Elas cortam o cabelo curtinho, bem curtinho, na altura do queixo. A garçone vai rapidamente apagar da memória aquela imagem feminina que as mães pregavam com seus corsets, com seus gestos contidos, com seu comportamento de criar uma família e esperar o marido chegar em casa. A garçone, ao contrário, ela vai, como eu acabei de falar, ter casos, vai dirigir, ela vai tocar a vida dela. A garçone vai tocar a vida dela e, principalmente, ela vai pensar. Pensar? Mulher que pensa, age e ainda bota para quebrar, para acontecer nos bailes, nas pistas de dança, isso não existia. O cabelo curto, além de dar esse lado um pouquinho masculino, vai também ser bem útil na hora da praticidade, de poder zanzar para lá para cá, essa coisa que a gente vive até hoje, né? Trabalho, festa, vai poder servir a isso, como também vai servir às mulheres que começam a dirigir os carros. Que aquele mundo de cabelo no rosto não dava mais. Claro, né? Não dava mais não, porque antes era puxada a carruagem, então não tinha tanto vento assim. Ah, não sei como tá ventando. Quem vai encarnar com perfeição esse corte à la garçona e vai difundi-lo para o mundo inteiro pelas telas de cinema vai ser a atriz Louise Brooks. A atriz Louise Brooks, uma atriz de Hollywood, passeando com sua amiga, eu não lembro o nome, mas só sei que a amiga falou assim, ai, acho que você tinha que fazer um corte nesse cabelo. E aí elas, do nada, iam tomar um lanche, param. Foi realmente acidental, isso que eu quero dizer. Ela vai e corta o cabelo. Aquele cabelo que se você puxar na memória, você já viu em algum lugar. Preto, pontudo aqui na altura do queixo, com a franja reta. Que ela chamava de shiny black helmet. Capacete preto brilhante. Vai ser isso. Louise Brooks. Louise Brooks vai representar a essência da mulher art deco. A essência daqueles detalhes, daquela característica que a gente falava, da geometrização. O corte dela vai aparentar que passou uma régua atrás. E aqui vai fazer um ângulo pontudo, como uma flecha, aquela ideia do movimento. Mas, vale lembrar que Gabrielle Chanel, sim, Mademoiselle Chanel, Coco Chanel, já tinha cortado os cabelos curtos em 1917. De fato, anos mais tarde, em uma entrevista famosa, que vocês devem até achar no YouTube, alguém pergunta, a senhora cortou os cabelos nos anos 20? Não, eu cortei o cabelo bem antes, eu cortei o cabelo. Aí, fala, mas era moda. Não, eu era moda. Elas me seguiam. A gente já conhece a Chanel, né? Se era verdade, se não era verdade. Leonina que era. Ela realmente, querendo ou não, ela fazia a moda. E o resto seguia. Mas, de qualquer forma, ela foi vanguardista nesse corte. É inegável. Porque, em 1917, não existia nem o romance. Vai que o escritor se inspirou nela. O corte Chanel tem a ver com ela ou não? O nome de Chanel? Porque é o corte que ela... Aí acabou... Quando acaba essa moda dela garçona, a Chanel continua usando o mesmo corte como uma identidade pessoal, o que ela já fazia antes. E aí, sim, ela perpetua como identidade dela e fica o corte Chanel. Que é esse corte curto, reto. Que a gente chama até hoje de Chanel. Mas é o corte Bob. Tem o Long Bob, o Short Bob. E aí as pessoas fazem essa ideia do pontudo, as pontas, não sei o quê. É bem isso. Que depois, lá nos anos 60, a gente vai ver uma adaptação. Do corte Bob com Vital Sassoon para Mary Quant. Ótimo. Got it? Aliás, vale dizer que os anos 60, assim como a gente viu lá no Art Deco em Miami, na arquitetura, os anos 60 irão rever toda a estética do Art Deco. Ok? Ah, eu estava falando do corte Bob quadrado, que poderia ter ou não franja, e poderia ser colocado de lado ou não. Tá bom? Isso é importante a gente falar. Quem não queria cortar os cabelos? Fazia como? Fazia um chinhom, um coque, baixo. E aí dava uma ajeitadinha, assim, mais ou menos como eu fiz. Lógico que eu não tenho nenhuma prática, né? Por isso ficou meio ruimzinho. Mas era essa a ideia. Antoine. Era o nome do cabeleireiro, tipo o cabeleireiro das celebridades. Era Antoine. Ele vai cortar o cabelo da Greta Garbo, e ele vai criar um cabelo que ficou também muito marcado em todas as revistas, em toda a história da moda, porque eu estou falando de Josephine Baker. Ou, como a gente fala em francês, Josephine Baguerre. Josephine Baguerre foi uma dançarina, uma atriz, que sai dos Estados Unidos, vai para a França, e na França ela faz um sucesso tremendo. Antoine vai, então, fazer esse cabelo à la garçonne dela, só que ele propõe o uso de uma espécie de... Bom, naquela época aqui no Brasil era glostora, brilhantina. Lá eu não sei qual o nome que era, mas era uma dessas pastas capilares, para colar o cabelo mesmo junto à cabeça dela, dando esse aspecto, o mesmo aspecto do capacete brilhante preto, que tinha a Louise Brooks, só que uma coisa meio revisitada, que é esse aspecto colado, e ele ainda vai fazer uns cachos, assim como curvas, emoldurando o rosto dela. A gente não pode esquecer que sempre o corte de cabelo é algo que a gente entende como uma moldura para o rosto. Essa curvinha que ele vai fazer, vai chegar ao Brasil e vai declinar, para esse cachinho que as pessoas faziam aqui, ou então pontudinho, que a mulher, então, quando estava em algum lugar, ela pegava e ficava fazendo charme de sedução, que ficou conhecido como pega-rapaz, que até tem a música da Rita Lee, né? Me pega-rapaz, coisa e tal, e que ela fala, meu cabelo alagarçone. Então, é justamente dessa época aí que a gente está falando. Por volta de 1927, as coisas vão começando a mudar. Aquele cabelo liso, escorrido, vai ganhando um pouco de ondas. Não é à toa, porque chega no mercado uma nova técnica, que vai ser a vedete dos anos 30. Eu estou falando do permanente. E aí, com o permanente, a gente abre outro capítulo da história, que não é hoje. Vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente. Se esse é o primeiro episódio da série, dos anos 20 que você está vendo, assista os outros. Eu acho que vale a pena. E se você também achar que vale a pena, compartilhe com os amigos, ajudei-nos a divulgar nosso canal. Eu conto com vocês. Um beijo.